Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes às galerias e que nos assistem nas suas residências, o meu boa noite. Eu já indiquei a vossa excelência, dez indicações. As indicações serão devidamente encaminhadas ao senhor prefeito, vereador. Votos de pesar. Requeiro ao vice-plenário que essa casa oficie votos de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Federico Soares Campos, falecido em 23 de agosto. Requeiro ainda que seja deliberado e dado ciência ao senhor José Carlos Campos. Requeiro de pesar, os vereadores favoráveis permaneçam com o cristão. Aprovado. Recebi em meu gabinete diversas denúncias referentes à aplicação de tatuagens em menores de idade nos estúdios de tatuagem em nossa cidade. Vários desses estúdios em Santos estão infringindo e não respeitando a lei estadual 9.828 de 97, pois é frequente a presença de jovens e adolescentes nesses estabelecimentos comerciais sem a autorização e a ciência dos responsáveis. Para minimizar os impactos desta crescente procura dos jovens e adolescentes em estabelecimentos comerciais e estúdios de tatuagem, é que apresentamos requerimentos solicitando informações referentes à fiscalização nesse local. Requeiro ouvir no plenário que oficia o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. Quantos estabelecimentos comerciais e estúdios de tatuagem estão credenciados e cadastrados na Prefeitura de Santos para execução desses serviços? Qual a periodicidade de fiscalização nesses estabelecimentos em relação ao que determina a Anvisa e a lei estadual 9.828 de 97? Em discussão, requerimentos. Em votação. Aprovado. Embora a Constituição Brasileira garanta oficialmente os direitos dos portadores de necessidades especiais a viverem em sociedade e terem direito como cidadãos, a arquitetura dos prédios e das instituições públicas geralmente não permitem tal possibilidade. No caso do imóvel utilizado no Conselho Tutelar da Zona Leste, localizado na Rua Bahia, o mesmo não está adaptado para receber os deficientes físicos, principalmente os cadeirantes, pois o acesso ao conselho somente é feito por escadas dificultando o atendimento. Conforme informações no local, o tele está disponível para receber os usuários, mas, infelizmente, não há estruturas imobiliárias para atender. Requer ouvido plenário que oficie o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. Há planejamento visando a acessibilidade e a adequação do imóvel do Conselho Tutelar na Zona Leste para os portadores de necessidade especial? Qual a previsão para estruturar e mobiliar o imóvel no setor térreo? Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Requer ouvido plenário que essa casa oficie votos de congratulações ao Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóvel, pela comemoração do Dia dos Corretores de Imóvel, através do seu delegado regional de Santos, Carlos Manuel Neves Ferreira. Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. O fenômeno do envelhecimento é uma das mais significativas transformações da sociedade, sociais que vivemos neste início do século. O aumento da proporção das pessoas com 60 anos ou mais e o crescimento progressivo na nossa expectativa de vida, com a ampliação do grupo acima dos 80 anos, vem alterando a face da sociedade moderna e apontando novos desafios. Para muitos brasileiros, a velhice representa não apenas a perda da juventude, mas os amigos, da família, do trabalho, da cidadania, da autonomia e da saúde. Diante disso, Santos realizou a primeira experiência com o formato de moradia comunitária para idosos no Brasil. As repúblicas para idosos, matidas pela Secretaria de Assistência Social do nosso município, existem para atender esse tipo de população. Para ser beneficiária desse serviço, a pessoa precisa ser moradora de Santos, ter idade igual ou acima de 60 anos, renda mínima de um salário e máxima de dois. Requeiro ouvir do plenário que oficie o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. Há estudos pela administração municipal visando a abertura de novas unidades de república para idosos na cidade? Quantas vagas são oferecidas e quantas estão preenchidas em cada república? Quais são os procedimentos necessários para os idosos obterem vaga nas repúblicas? Em discussão, requerimento. Em votação, aprovado. Eu tenho quanto tempo, presidente? Um minuto, vereadora. Projeto de lei. Torna obrigatória a fixação de placas ou cartazes que especifique e dá outras providências. Fica justificativa. As tatuagens nunca estiveram tão na moda. A cada ano aumenta o número de adeptos dessa modalidade de expressão corporal. O charme da tatuagem marca para sempre a vida dos jovens ansiosos. Mas hoje é crescente a procura dos adolescentes para realizarem tal procedimento em nossa cidade. Em Santos, é frequente a presença de jovens e adolescentes em estabelecimentos comerciais e estúdios de tatuagem sem autorização e ciência dos responsáveis. Inclusive, algumas mães nos procuraram preocupadas com a realização desta prática sem que os pais ou responsáveis tenham dado qualquer tipo de autorização. Questionados esses menores de idade, omitem o local onde fizeram a tatuagem e dizem que não são questionados pelo próprio tatuador quanto à sua idade para se certificarem da permissão dentro do que prevê a lei 9828. Inclusive, esta lei proíbe a aplicação de tatuagens e adornos em estabelecimentos comerciais aprovada a partir de um projeto de lei. Tornou-se crime essa prática em São Paulo. Ressalta a importância de conscientizar e orientar a população santista informando-os através de placas ou cartazes a proibição quanto à aplicação de tatuagem e adornos em menores de idade a serem afixados nos estabelecimentos comerciais e estúdios de tatuagem na cidade de Santos. Para minimizar o impacto desta crescente, procurando jovens e adolescentes em estabelecimentos comerciais e estúdios de tatuagem, é que apresentamos o projeto de lei visando a divulgação e ampliação da lei estadual 9828, de 6 de novembro de 1997. Projeto de lei. Tornou-se obrigatório a fixação de placas e cartazes que especifique da ONU das Providências. Ficam os estabelecimentos comerciais e estudos que aplicam tatuagens no município a fixarem placas ou cartazes informando a proibição quanto à aplicação de tatuagens e adornos em menores de idade, conforme a lei estadual 9828, de 6 de novembro de 1997. A placa ou cartaz deverá indicar de forma fixa e ter dimensões que possibilite a leitura do cliente a uma distância mínima de 2 metros. A não observância de qualquer dos dispositivos desta lei, seus regulamentos e novas dela decorrente, importará ao estabelecimento as seguintes sanções. 1. Notificação por escrito. 2. Multa. 3. Caçação do alvará de funcionamento. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que se refere ao valor da multa e no que mais couber a contar da data de sua publicação. Esta lei entrou em vigor na data da sua publicação. Tratando este projeto de lei, vai à diretoria jurídica. Informo que o tempo de vossa excelência...